Todos os grandes começaram pequeno e hoje nós somos aqui o resultado desse sucesso. Cada loja é uma semente que foi plantada, temos lojas que já estão dando fruto, outras estão aí crescendo, produzindo para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo. A Edu está trazendo para São José do Rio Preto roupas com preços acessíveis, casual, inclusive eu já estou vestindo. Então fica a dica para você que é de Rio Preto para vir para a loja. Vem pra cá, Edu, o Rio Preto! A Edu é mais pra você.